Pego, 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 Botice Je 공 my girl Brasília Eu vou ficar até de manhã Só pra arrastar essa novinha Eu vou ficar até de manhã Só pra arrastar essa novinha Eu dou pra ela balinha Só pra ela sentar Esse é o Eddy Eri Sou a sotaque do Kandosinha Jereca no baile da capital Senta com a Tiaquinha 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 Tia no meu perônio Tia no meu quilombo Tia no meu eleitor Tia no meu perônio Tia no meu perônio Tia no meu perônio Vá, vá, vá na tretá do PL, eles me fazem Bá, dí, bá, dí, bá, dí, bá, dí, bá, dí Vá na Brasília Vá na Brasília Vá, vá na tretá do PL, eles me fazem Gostoso, gostoso, gostoso Eles me fazem gostoso Pode com a mulherinha e joguei pra gereguinha Que ela fez a sã novinha, desceu cabucetinha Sobe cabucetinha E hoje a gente nesse dia é o dia doce O dia de início é o dia da sacola Dancei no bala e a noite Dancei no bala e a noite Dancei no bala e a noite inteira Eu já tô trocando suada E você por cima de mim Porra, porra, porra Pra gente encontrar É sequência de lovezinho Eu já tô trocando suada E você por cima de mim Porra, porra Sim, aqui você vai Esse é o DJ PRL Só surtando o tamborzinho xereca No baile da capital Olha Da braba da forte da divinte da favela Black no pane ainda rolou nas colegas Ficou cheia de tesão com muito fogo na xereca Ó de buceta bandida, tu sabe que os cria que te atravessam Ó de buceta bandida, tu sabe que os cria que te atravessam O PL vem tacando e tu, MTS nas tuas colegas O PL vem tacando e tu, MTS nas tuas colegas Toca, soca, 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 soca simfora Toca Boca 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 排ante Ó de buceta bandida, não sabe que os cria que te atravessam O PL vem, calma MTS na tua escolha Se joga, se joga, se joga Eu não me viro, se cura Me viro, se cura Me viro, se cura Me viro, se cura Seu coiso Na sequência da caixada, vou botando só com frio O cachorro, só com fotos, quanto mais tá pedindo Na sequência da caixada, vou botando só com frio Eu vou ficar até de manhã Só pra arrastar essa novinha Eu vou ficar até de manhã Só pra arrastar DJ Pellet Eu sou pra arrastar Bate a ganga DJ EFG Eu sou pra arrastar Bate a ganga DJ EFG Eu sou pra arrastar Bate a ganga DJ EFG Eu sou pra arrastar Bate a ganga DJ EFG Eu sou pra arrastar Bate a ganga DJ EFG Eu sou pra arrastar Bate a ganga DJ EFG Eu sou pra arrastar Bate a ganga DJ EFG Eu sou pra arrastar Bate a ganga DJ EFG Música DJ BL malvadão É o preto chique malvadão É o PL malvadão Tá igual aqui na cintura Pende ele lançar na mão Tá igual aqui na cintura Pende ele lançar na mão É o preto chique malvadão DJ BL malvadão É o preto chique 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 malvadão A raça é dessa novinha Sequência de soca soca Toca soca 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 Toca soca soca A filha da puta é muito gostosa Ela faz tudo no meu jeitinho Antes de f***er comigo Sempre me mamar primeiro Antes de f***er comigo Sempre me mamar primeiro Hoje tu te poder coar Porque ela é p***a Jatil de poder coar Porque ela é p***a Jatil de poder coar Porque ela é p***a Música Esse é o Lucas Famosu, treino novo da internet Música MTS, o Bielson, 10 e faz 5 mexer MTS, o Bielson, 10 e faz 5 mexer Quero te dar 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 Ananta fiela Seriicote Ananta fiela Seriicote Ananta fiela Vamos nem meamentos de Etapa É hiphipchenor, hiphipchenor ifarungate É hiphipchenor te parar Quer fazer o sarra, quer fazer o trapa, 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 tra Esse é o final de TV Nossa, eu tenho um troco assim Jereca no baile da capital